Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? A primeira coisa é assim, o Júlio tem toda a razão. Primeiro eu acho que é um desrespeito enorme. Qualquer pessoa que esteja fazendo um movimento nesse instante, pensando em ser presidente de São Paulo, está desrespeitando o presidente Júlio Casares. Ele acaba de ser reeleito. Nós estamos em seis meses, faltam dois anos e meio da gestão dele. Muito cedo. Qualquer pessoa está desrespeitando. Por quê? Porque ele tem que deixar o presidente, dar sustentação para ele, deixar ele trabalhar de forma tranquila, porque, óbvio, essas cotoveladas que ele fala, isso gera para ele problema político. Então, se fazer campanha nesse momento, ao meu ver, é ridículo. Quem está fazendo, eu não sei quem é, ele não falou o nome, quem está fazendo, está fazendo de forma equivocada. A segunda coisa é a seguinte, ninguém que queira ser presidente de São Paulo, ninguém, eu falo isso desde que trabalhei muito tempo com política, lá na Jovem Pan, ninguém é candidato de si próprio. Porque se eu for candidato de si próprio, eu vou ser candidato, eu voto em mim, teve um voto e perdi a eleição. Você é candidato dos outros. Os outros têm que querer que você seja candidato. Então, eu vou fazer meu trabalho no futebol. Vou continuar trabalhando no futebol. Se lá em agosto de 2026, a comunidade, os conselheiros, olharem para mim e falarem, pô, você fez um bom trabalho. Belmonte, você fez um trabalho bom no futebol lá, a gente quer que você seja o candidato à sucessão do julho. Eu vou estar à disposição da comunidade de São Paulo. Mas não sou eu que tenho que fazer isso. Não adianta eu querer ser. Então, quem está querendo ser candidato, não entende nem como funciona, não só a política do São Paulo, a política como um todo. O candidato vai ser alçado pela comunidade. Se lá em 2026 acharem que sou eu, eu vou estar pronto para atender a demanda do conselho do São Paulo. Então, previamente você... Mas só o conselho. Esse é um grande debate, porque o torcedor, ele fala, pô, são ali um conjunto, é um conjunto de pessoas que define por 20 milhões. Claro que é utópico pensar que 20 milhões de pessoas vão estar presentes ativamente na política do clube. Tem diversas camadas nisso. Mas também é um debate muito grande que isso precisava ser um pouco mais aberto para sócios diretamente votarem. Porque os sócios votam no conselho. O conselho vota para diretoria e presidente. É tipo... São várias etapas, né? Ao meu ver, por exemplo, a maior democracia do mundo, a maior democracia do mundo é a americana. E como que é a votação na maior democracia do mundo? Acho que a gente... Como é a votação? Colégio eleitoral. Colégio eleitoral. E aí você vota, os cidadãos norte-americanos votam em pessoas que elegem o presidente da república. É uma forma que também... O que tem que se entender, se vai se expandir isso em algum momento para sócio-torcedor, essa é uma discussão que eu acho muito válida. Ao meu ver, ela é válida. Ela tem que ser feita. Mas dizer que o nosso processo não é democrático não é verdadeiro. Porque é democrático. Todos os sócios podem votar, escolhem os conselheiros, que depois escolhem o presidente. Outra coisa que é uma característica do São Paulo, e não é aqui uma desculpa, porque é. É fato. O São Paulo tem aí em torno de 40% de associado que não é são paulino. Que gosta e frequenta e vive o clube social, mora perto. Eu fui diretor-geral do clube. Eu sei como é isso. E são pessoas que são apaixonadas pelo São Paulo social. Não sou pelo futebol, mas sou pelo social. Então, assim, eu acho que o nosso processo eleitoral é bom, ele funciona, pode ser e deve ser estudado em outros formatos. Porque, veja só, quanto custa um plano de sócio-torcedor? 30 reais, 40 reais, 50 reais. Eventualmente, um mega empresário, se você não tomar cuidado, ele pode comprar mil sócios-torcedores. E virar presidente de São Paulo o que ele quiser. Não é esse o processo. Então, tem que estudar. Como vai ser? Ah, eu sou contra. Muitos dizem assim. Não, não. Tem que ser a partir de um valor pago. Aí você já está segregando. Se você botar, ah, não sou só o sócio-torcedor que paga 300 reais. Mas o modelo atual não segrega? Porque o título para você ser sócio do clube é mais de 10 mil reais, né? Tem uma atualização, está 20 mil reais. Para você também é algo que fica elitizado para você ser sócio e poder participar da vida política do clube? Veja, eu acho que o sócio, o formato atual, ao meu ver, ele precisa ser analisado. Mas eu acho que dentro do quadro que é feito, ele é democrático. Quem tem? Você comprou, eu, por exemplo, quando eu comprei, e também tem o seu esforço, eu comprei o título do São Paulo, eu não tinha trabalhado, ganhava pouco, ainda ganhava bem pouco. Quando eu comprei, eu comprei o título do São Paulo em 95, assim que nasceu o meu filho. Era mais acessível também. Sabe quanto era na época? 10 mil reais. Sim. Também, se você comparar 95 com hoje... Mas em algum momento desse caminho da história, ele aumentou. Ele aumentou, mas eu pagava, eu pagava, era 10 mil reais, e eu paguei, na época, em 10 parcelas de mil reais. O título do São Paulo, eu paguei em 10 parcelas de mil reais, e eu comprei meu título do São Paulo. Foi fácil para eu pagar? Não. Mas eu achava que eu tinha que contribuir também com o São Paulo. Eu achava importante eu participar do São Paulo. E fui lá e comprei, em 95, eu só fui entrar, para você ter ideia, eu comprei em 95 e só participei da política do São Paulo, eu comprei em 2014, eu comprei para os meus filhos, meus filhos foram criados no São Paulo. Minha filha, que hoje me deu uma neta, e meu filho, foram criados no São Paulo. Então, assim, eu acho que é possível comprar, o título é, tá bom, 20 mil reais, né? Porque não é um valor baixo, não estou dizendo que é baixo, mas é 10 de 2 mil reais. Quem tem interesse, se é, pode buscar, pode, não estou dizendo que é todo mundo, mas é que o Chacom colocou muito bem, são 20 milhões de torcedores. Nós não vamos ter esse colégio eleitoral nunca, sempre você vai poder deixar ele um pouco maior, um pouco maior. Mas tem espaço para melhoria? Eu acho que tem, por isso que eu acho que tem que ser discutido. Como melhorar? Eu não sei, não é a minha, vamos dizer, não é a minha especialidade, mas eu sei que tem gente pensando em como melhorar a questão do sócio-torcedor, que eu também acho que tem que melhorar, e está se buscando melhorias, e envolver dentro desse projeto, futuramente, a possibilidade de voto. Que é uma importante também fonte de arrecadação, de receita, que, ao meu ver, está subutilizada, pode ser melhorada, né? Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.